Esse é o Acápsio e nós vamos falar da pesquisa Datafolha sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo ano que vem, em 2024. Vocês sabem, 2024 tem eleição para prefeito. E é uma eleição importante porque vai semear a base eleitoral para a disputa em 2026. E de todas as prefeituras que tem no Brasil, não tenha dúvida, a de São Paulo é a mais importante delas. Quem está na frente? Guilherme Boulos, o cara do PSOL da extrema esquerda. Será que ele vai ganhar essa Prefeitura de São Paulo? Vamos entender esse assunto. Eu acho que, na verdade, essa pesquisa aqui é uma má notícia para o Boulos. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas. Mas agradeço a todos e agradeço também ao pessoal que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu a pesquisa Datafolha. Está aqui, tem aqui no Twitter, mas tem também aqui na própria Folha de São Paulo. E a pesquisa basicamente coloca o Boulos na frente, com uma certa folga, 8%, em relação ao Ricardo Nunes, que é o segundo colocado. Agora, essa notícia aqui, em princípio, parece uma boa notícia para o Boulos, porque o Boulos está na frente, quem está na frente sempre melhora a notícia para ele. Mas a verdade é que esconde um problema. Porque o que acontece em São Paulo? É verdade, tem muita gente de esquerda lá, tem muita gente que gosta do Boulos, 32%. Mas a verdade também é que é muito comum em São Paulo ter um movimento contrário à esquerda. Ou seja, se chegar no segundo turno, Boulos e qualquer coisa, qualquer coisa ganha. Esperamos que seja assim no segundo turno, ano que vem. E o fato é que o Boulos esperava, o pessoal da esquerda esperava uma folga ainda maior em relação ao Ricardo Nunes. Por quê? Porque na última eleição, em 2020, o Boulos disputou. Ele perdeu a eleição para o Bruno Covas. Bruno Covas, que era o prefeito, justamente o Ricardo Nunes, era o vice do Bruno Covas. Mas aí que está a parada. O Ricardo Nunes não disputou em 2020. Ele era o vice, lembra? Ele não aparece na propaganda principal. O nome principal da chapa era o Bruno Covas. Então, isso é muito comum, os eleitores trazerem a última eleição na hora de votarem na nova eleição. E daí o fato do Boulos estar com tantos votos, justamente porque o nome dele ainda está fresco, digamos assim, na cabeça de muita gente. Enquanto que o nome do Ricardo Nunes não está tão fresco assim, justamente porque ele não disputou a eleição. Ele é um nome ainda desconhecido. O fato de ele ter conseguido emplacar 24% é um número excelente, né? É lógico, não é garantia nenhuma que ele ganhe, mas ele tem uma coisa importante, pelo menos, que é o apoio de Bolsonaro e o fato de não ser da esquerda. Ele é um nome mais de centro, é um nome que tem poucas resistências. Então, eu acredito que num segundo turno o Nunes tem chance de ganhar do Boulos com muita facilidade, né? Agora, é preciso apontar algumas coisas aqui. Em terceiro lugar está a Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela é mais de centro, né? É do PSB, mas é um centro meio ali mais pra esquerda, né? Em quarto lugar está o Kim Kataguiri, com 8%. A única pessoa que se fosse para o segundo turno e eu votasse em São Paulo, eu não voto, podem ficar tranquilos. Mas se fosse para o segundo turno, Boulos e Kataguiri, eu voto no Boulos. Qualquer coisa contra o MBL. O MBL é um dos grandes responsáveis pelo Lula estar no poder. Então, eu vou votar contra eles em toda eleição que tiver daqui pra frente. Se tiver alguém do MBL e o Lula, eu voto no Lula, voto no Boulos, pra não votar no MBL, né? Mas, enfim, não tem problema não, porque também é insignificante, não vai ganhar nada o Kim Kataguiri aqui, né? Enfim, no final das contas, o Nunes tem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes lá em São Paulo. Então, mas o Nunes em si não é uma pessoa ligada ao Bolsonaro, é um cara mais de centro. E em quinto lugar está o Poit do Novo, né? Enfim, Vinícius Poit. O fato é o seguinte, o mais provável, dadas as circunstâncias, é justamente que vá o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes para o segundo turno lá. E nesse caso, eu acredito que o Ricardo Nunes tem muita chance. E sabe por que eu acho que a Folha de São Paulo também acha isso? Porque, se você reparar, eles não fizeram a simulação do segundo turno. Ou será que fizeram e o resultado que deu não era agradável para eles, né? E aí eles não publicaram aqui. Porque aqui não fala, né? Geralmente, quando eles fazem essas pesquisas, eles fazem no primeiro turno e já fazem aquela simulação do segundo turno. Porque, né, já está fazendo a pergunta ali mesmo. Custa nada perguntar no segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes em quem você votaria. E coisa e tal, podendo eu ter feito essa pesquisa, aparentemente não fizeram. Ou fizeram e o resultado deu Ricardo Nunes e daí eles optaram por não publicar o resultado. Não sei qual dessas duas opções é a verdadeira, né? Enfim, faz todo sentido no mundo porque você pode ver, Tabata Amaral é de esquerda? É, mas não é muito. Então, é difícil imaginar que todos os votos dela vão para o Boulos. E o resto da galera, o Kim Kataguiri e o Vinícius Poit, são mais à direita. Então, a tendência é que os votos vão para o Nunes, né? Ou seja, no final das contas, o Nunes tem mais poder de agregar votos lá em São Paulo do que o Boulos. E isso tudo aqui, lembra, é sem o nome do PT na cédula, né? E aí isso é um grande porém. Porque, em tese, o Lula combinou com o Boulos de que o PT não teria candidato para a Prefeitura de São Paulo ano que vem. Mas tem muita gente no PT querendo ter candidato para a Prefeitura de São Paulo ano que vem. Isso pode atrapalhar os planos do Boulos, né? Enfim, eu vejo aqui boas notícias. Eu acho que o Ricardo Nunes tem grande chance de ganhar. Não é um nome muito bolsonarista. Eu não sei se eu gosto do Ricardo Nunes, não. Mas só o fato da esquerda não estar ganhando já é uma vitória no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Legenda Adriana Zanotto